O escritor Dias Gomes, que há oito anos ficou viúvo da novelista Jeanette Blair e se casou João, afirmou essa semana que ser pai agora aos 67 anos é uma bela forma de renascimento. O pintor Pablo Picasso, considerado um dos gênios da humanidade, afirmava que o maior orgulho da vida dele eram os filhos. O último filho de Picasso, Paloma, nasceu quando o pintor tinha 68 anos. Na ocasião, Picasso disse que a pintura era uma forma de exorcismo, mas os filhos eram a liberdade, o verdadeiro voo para o infinito. Charles Chaplin, outro gênio, também foi um pai-avô apaixonado pelos filhos. Ele dizia que sem eles a vida não tinha sentido. E foi por gostar tanto dos filhos que Chaplin fez muitos filmes dedicados às crianças. Christopher, o último filho, nasceu quando Chaplin tinha 71 anos e ele comemorou dando pulos de alegria. Aos 67 anos de idade, o escritor Dias Gomes virou criança de novo. Brincar com a filha Maíra, de três anos, é o passatempo que, segundo ele, liberta as reservas de juventude e funciona como um verdadeiro revigorante. Mas é com o bebezinho Luana, que está fazendo um mês hoje, que Dias Gomes assume mesmo o papel de pai-avô. E ele garante que está com todo o pique para aguentar a energia das duas filhas novas. Dias não concorda com os psicólogos, que afirmam que a diferença grande de idade faz com que o filho abuse, desrespeite o pai. Ele garante que na casa dele, essa diferença, ao contrário do que afirmam os psicólogos, só tem favorecido uma relação de amizade e respeito. E fala do prazer de ser pai depois dos 60. E é essa sensação que você tem de estar vivo, né? E estará falando, por exemplo, para o escritor, para o teatrologo, escrever uma nova peça, ou uma cita escrevendo um novo livro, continuar escrevendo, continuar trabalhando. Mas para o homem também, o filho que nasce, é reviver, continuar. Claro! É assim que você tem de estar vivo. Viu?